Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. E o técnico Kuka, da equipe do Atlético Paranaense, não é mais treinador do time. Isso aconteceu após uma reunião que definiu a não permanência do treinador. O time do Atlético vem sofrendo com resultados não satisfatórios, mas ainda está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. A saída de Kuka, apesar de inesperada, vai promover uma mexida ali nos técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro. Um dos especulados na equipe do Atlético Paranaense é o próprio Fernando Diniz, que deixa a equipe do Fluminense. Informou o Grupo Marajoara Arthur Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho